A pandemia provocada pela Covid-19 teve um forte impacto na percepção de segurança e planos de viagem e turismo dos portugueses, que consideram arriscadas as viagens para férias, deslocações de trabalho, viagens com família ou para visita de amigos e familiares dentro do país. O receio é ainda maior para as mesmas viagens no estrangeiro. Portugal é o terceiro país europeu com uma maior queda a nível do turismo internacional, este ano devido à pandemia da Covid-19. Este ano, Portugal deverá registrar menos de 7 milhões de entradas internacionais, o equivalente a uma queda de 40% em comparação com 2019. Em termos percentuais, Portugal é apenas superado na redução dos visitantes por Itália e Espanha, os países europeus mais afetados pela pandemia. De acordo com Fernando Silva, comerciante em Gaia há mais de 15 anos, afirma que a cidade nunca mais foi a mesma desde a chegada da Covid-19. Portanto, a nível de negócio foi quase negativo, zero, porque só o turismo português, está a começar a aparecer um turismo português, mas não é nada de relevante. Tem aparecido um estrangeiro de jeito a outro, mas não tem assim grande, passam e não compram. Assim, neste momento é super negativo, não está a trabalhar, não há turismo, não se vê, vê-se um espanhol ou outro, um inglês, também já apareceu, eu não sei se é um inglês ou outro país qualquer. Juntamente com Itália e Espanha, Portugal é um dos países onde o produto interno bruto mais depende do turismo, num total de 16%, segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Apesar de considerar que é prematuro fazer quaisquer previsões no momento atual, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, fala em esperança que vai depender da apertura dos aeroportos e companhias aéreas. O presidente considera ainda que 2020 vai ser o ano do turismo nacional, dada a Covid-19, mas também a esperança que a vinda de alguns estrangeiros no verão possa vir a concretizar-se.